Hoje, pela manhã, nossa equipe de jornalismo se debruçou no histórico das vítimas do processo de golpes aplicados pelo casal, bem como a fuga que aconteceu há pouco mais de um ano. Vamos conferir na matéria. Em Campina Grande, onde funcionava a sede da empresa, a notícia tão esperada pelas vítimas do golpe milionário chegou como um alívio e expectativa de que a justiça possa ser feita. Sérgio é porteiro e investiu todo o dinheiro da rescisão, mais de 20 mil reais, na empresa, com a falsa promessa de um retorno financeiro. Juro a 8%, que era de 7% a 8%. E recebi a primeira parcela, como já foi falado, de 1.800 e alguns quebrados, e a segunda, de 2.104. Não recebi mais. Esse eletricista chegou a investir 30 mil reais que estava guardado na poupança. Ele lembra que foi a conversa fácil de Antônio Neto que o convenceu. Como todo mundo estava investindo, eu via muita gente investindo, ia assistir uma entrevista dele, passou muita confiança do Antônio Neto. Acabei entrando mesmo e perdi dinheiro. Recuperei 19 e os demais foram perdidos. Ele ainda ressalta que conhece outras pessoas que chegaram a investir quantias consideráveis. Muito empresário também perdeu. Gente que sabia o que estava fazendo, né? E acabou caindo na história dele também. O cara era muito conversador, né? Então, muita gente caía. Quem tinha um investimentozinho acabava caindo. Primo meu perdeu 150 mil. Cunhado dele, 800 mil. E outros clientes que eu conheço, 300 mil, 1 milhão, 2 milhões. Muita gente perdeu dinheiro. Esse dentista tem vários clientes que foram vítimas do casal. Rapaz, vários pacientes meus, né? Eu trabalho com estética, que o pessoal gasta muito dinheiro na clínica. E esse pessoal que tem muito dinheiro investiu muito, pessoas que têm pouco dinheiro também, né? A sede da empresa funcionava nesse prédio que fica aqui às margens do Açú de Velho e foi fechada durante a Operação Halving, decretada pela Polícia Federal em fevereiro do ano passado. No mesmo período em que o casal de sócios foi considerado foragido da Justiça e teve os nomes inseridos na lista de procurados da Interpol. Com a prisão do casal Brás Company, a expectativa das vítimas é que sejam ressarcidas. Eu não perdi minhas esperanças e nem minha fé. Eu creio no Deus Todo-Poderoso, que daquilo que é impossível se tornar possível. Do que não existe, trazer a existência. Dessa quantia desse dinheiro se retornar, né? Pra mim, né? Esperança lá no fundo do poço, né? Que a Justiça vai se fazer, né? Então espero que volte esse dinheiro, né? Que ele pague o que está devendo, né? Agora eu vim vestindo o meu trabalho, uma coisa que eu sei fazer, né? Então não vou mais na conversa de ninguém não, né? Porque nessa conversa foi onde um bocado de gente perdeu. O montante a ser repassado às vítimas é na ordem de mais de 370 milhões de reais em danos patrimoniais e coletivo. Pois é, Oscar, a gente recebeu a glória também, né? Ainda há pouco, nessa tarde, uma atualização por parte da Polícia Federal. A Polícia Federal informou, né? Nessa tarde que ainda não há informações sobre audiência do Antônio e da Fabrícia. Caso haja novas informações sobre audiência, deve ser realizada. Para o processo de extradição ser realizado, a PF informa que vai divulgar. Também não recebeu nenhum vídeo, né? Sobre a situação de prisão para que até então fosse divulgada por parte oficialmente dos órgãos. O que existem realmente são registros feitos pela imprensa, né? Argentina e há informações aí sobre a extradição. Ficam, né? É a cargo da Quarta Vara Federal, aqui em Capina Grande, que vai seguir com esse processo de organização para trazer a família como um todo para cá, né? Para o Brasil, os filhos e também o casal. A Polícia Federal agora só vai atuar no traslado dos presos e das crianças quando a extradição for aprovada. Ainda há um bom tempo, ainda em percurso, para que esse processo seja realizado. Não há um tempo pré-determinado, pode ser na próxima semana, como também pode demorar três meses. Não há ainda nenhum período de tempo estipulado pela Polícia Federal, até mesmo por questão mesmo de segurança, né? Para não dar informações muito minuciosas, né? Mais discretas, informações mais sigilosas acerca do processo que segue aí em aberto. Eu volto com você, Oscar. Ok, Rafa, muito obrigado pelas informações. Está aí, Rafael Gonçalves falando direto de Campina Grande, dando aí as atualizações sobre essa situação envolvendo a prisão do casal Brás Company. Você já sabe que eles foram presos ontem à noite na Argentina, numa operação conjunta aí da Polícia Federal Brasileira, da Interpol, né? Os agentes argentinos da Interpol, trabalhando em conjunto com a Polícia Federal Brasileira, conseguiram rastrear aí o caminho que o casal Brás Company estava percorrendo, em supermercados, também em academias. Eles já haviam se mudado lá na Argentina, pelo menos cinco vezes de fevereiro para cá, ou seja, no último ano passaram por cinco endereços diferentes e neste mais recente agora acabaram capturados. Ela foi solta. Tudo indica que a Justiça da Argentina acatou o pedido dos advogados para que ela fosse solta por causa das crianças. As crianças não teriam com quem ficar nesse momento, as crianças estavam lá com eles. Então o casal foi preso, ela foi libertada provavelmente para que possa cuidar das crianças. A Justiça de lá entendeu que não há perigo dela escapar, dela fugir de novo, de atrapalhar o trabalho de investigação. Os advogados vão tentar fazer a mesma coisa com o Antônio Neto, né? Vamos ver se essa estratégia vai funcionar para ele também. Fato é que eles já estão à disposição das autoridades e a gente aguarda ansiosamente essa extradição que pode acontecer já na semana que vem, como pode demorar um pouco, um pouco mais aí, alguns meses. Mas é um alívio, é um alívio para as muitas famílias que ficaram com um prejuízo enorme. A prisão desse casal já gera um alívio, embora todos esperam o ressarcimento desse prejuízo, né? Na casa de mais de 300 milhões de reais precisam ser devolvidos aí para essas vítimas. Assim que tivermos mais novidades sobre essa situação, nós vamos trazer na programação da TV Correios.